Te chamo às sete, te busco às nove, a gente chega às onze, pra ficar a noite toda Você sempre comenta que a tropa te deixou forte, inesquecível esquecer dessa noite Tô muito novo, bem longe da morte, só pra lembrar dela descendo hoje Você investe, ela tira o decote, sempre repara no corte na gold Back, 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 ela mama na evoke, range ou bevoque, no S10 é pinote Nos coxa, é que pro baile da serra tô parte no forte, forte, quando vingar é certeza vão falar que é sorte Sorte dele está do lado, Deus vê olho grande, de invejoso eu quero tá distante Só progresso de agora em diante, pra ela não sou mais como antes, eternamente eternos amantes Fala, fala pros que tá falante, já avisa que nós tá malante Lutadão de ideia na mente, caburei os problema na blanche Gata, calma que cê tá com a gente, vai viver coisa extravagante Nós desce pro baile elegante, e ela esquece de voltar em diante Vacilaram comigo, amor, vamos com calma, falar de amor dói até na alma Tô enchendo a cara e já tô de cara, que o tempo tá passando igual bala Meus planos na bala, meu copo tem bala, pra quem fala muito nem vou falar nada É o gospel e fogo, vai cantar a palavra, nada me abala Olha o tomete, eles tão a pé e nós tamo como, nós tá na range Debochadão mesmo, desde pequeno, pelo veneno passado o ano E quem não botou fé hoje tá bem, nós tamo como, nós tá na range Vagá tá do lado, baile da serra, bate no forte, Nike, aqua lanche Chamo as sete, chamo as sete, busco as nove, busco as nove A gente chega às onze, pra ficar a noite toda, a noite toda Te chamo as sete, chamo as sete, busco as nove, busco as nove A gente chega às onze, pra ficar a noite toda, a noite toda Nas vidas de happy note, baile da serra lotado é pra onde eu vou hoje Aroma da blunt, garrafa de gold espalhada, nevoque E ela ama nossa tropa porque nós sempre deixa forte, forte No baile da serra eu vou piar forte, e é que esse whisky eu vou matar no bote E ela tá doida pra me dar o bote, sabe é de lei nos costa happy note Quer ficar no baile até amanhecer, ou morrer ela vai subir Pra mim hoje ela vai descer, você sempre comenta que a tropa te deixou forte E que é inesquecível esquecer essa noite, eu sei que eu tô bem novo, bem longe da morte É certeza que pra mim ela desce hoje, sem peixe ela tira o decote Sempre repara, garrafa de gold, desce, 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 desce Na Rádio Bevoque